Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Vem ainda mais vídeo, galera. Estamos hoje mais um dia no csgo.net, mano. É o seguinte, mano. Estamos com R$4.742 logo após o último vídeo. Código C4 ativo. Hoje nós vamos gastar novamente aí R$36. R$50, na verdade. Mas R$36 se fosse contar com bônus aí, cara. Pra testar mais uma meningue. Só que antes, mano. Vou tentar uma loucurazinha aqui, cara. Pra deixar saldo redondo ali. Vamos arriscar. Pra gente não ficar muito confuso na hora de apostar. Vamos tentar ganhar uma luva aqui. Cara, eu vou apostar nessa luva R$142. Bora. R$142. R$31. R$0.55. Vamos ver se a gente consegue essa luvinha pra gente aí. Eita, começamos mal. Começamos mal. Bora lá, vai. Começamos mal. Vamos começar, cara. Mestre Indústria. Vamos recuperar aqui. Mano, vamos gastar R$36 em caixinha da McIndustria. É outra caixa meningue aí, cara. Essa daqui é das remessas novas. Não a tinha antigamente. É uma caixa que só tem três skins. Normalmente tem quatro as meningues. As só tem três. E vamos ver se ela é uma meningue boa ou ruim. Vamos gastar R$50 nela até R$4.550. E vamos ver o que a gente consegue. Já ganhamos R$25. Mano, as meningues no CS Bonet não dá, cara. Não dá. As meningues no CS Bonet não deixa nem terminar de falar. São umas caixas... Na minha opinião, são as melhores caixas do site meningue, velho. Não tem como. O melhor lugar para arriscar é meningue, velho. E vamos ver se a gente consegue aí... Quantos que a gente consegue na meningue aí... Meca Indústrias. Meca Indústrias. Com R$50, cara. Mano, essa desert para mim é linda. É uma desert mais bonita do jogo, na minha opinião. Pelo preço dela, cara. É muito bonita. Vamos aí abrir R$50 dela e ver o que a gente consegue. Mais uma M4 e uma desert. Duas de uma vez. E já estamos no Profit. Já estamos no Profit. Já pagou os R$50. Já pagou acima dos R$36. Já pagou o total. E estamos no Profit, cara. É isso. Podemos finalizar o vídeo por aqui. Valeu. Pegamos o Famas, cara. Na moral, velho. Na moral. Famas. Outra arma muito bonita desse kit. É a Famas, cara. Eu quero muito ver como está no CS2. Essas skins... Espero que elas não estejam sem brilho no CS2. Deve estar muito bonitas no CS2. Essas armas aqui, velho. Bora lá. Mais... Bora lá. Até o final. Até R$4.550. Vamos ver quantos que a gente consegue aí, velho. Que venha mais M4. Até porque a gente perdeu um picolé de cara ali no começo, né, velho. Então vamos dar uma recuperada aí. Mac Industrias. Mac Industrias. Vamos ver. Vamos ver aqui. Humilde. Humilde. Desertezinha linda. Mais uma Desert. Não vou reclamar, cara. Pode, mano. Pode continuar vindo. Não vou reclamar. Eita. O cara ganhou um personagem de cara aqui, cara. Vamos reclamar pra quê, velho? Não vai reclamar nada, cara. Bora lá. Mais uma Desert, cara. Essa daqui está com uma constância de drop alta, tá? Vou falar pra você. Parece que essa menina aqui é boa, velho. Ela é boa. As outras são muito boas. Parece que essa daqui está com uma constância de drop muito boa, velho. Por ser mais barata a Desert, ser mais ou menos o preço da Asimov do... Da Asimov Meningue, parece vir mais, velho. Não veio agora. Vamos ver agora. Não. Mais 10. Não. Mais 10. Não. Mais 10. Outra M4. Beleza. Beleza. Vem de essa, vem de essa, vem de essa. Ah, Asimov Meningue está absurda, mano. Muito bom. Muito bom. Não tem o que falar, não, velho. Muito bom mesmo. Vamos ver depois dessa série de vídeos quem aí vai profitar bastante das Meningue, velho. Lembra de comentar no Discord comigo lá. Se quiser gravar quando for postar, é só chamar, cara. Vamos ver aqui. Duas de uma vez. M4 e Famas. Primeira Meningue que está vindo duas de uma vez, hein, cara. Interessante essa Meningue aqui. E só tem três delas na caixa. Pelo menos eu achei que por ter uma menos seria pior, mas está com uma constante de drop melhor. Está bom que não é dos melhores preços, mas está com uma constante de drop legal, cara. Está com uma constante de drop muito boa para uma Meningue, velho. Mais 10. Deixa eu ver. Mais 10. Temos 8 dólares. 8 dolinhas aí. Bora, 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 bora. O que que vem? O que que vem? Nada. 7 dólares. Mais uma no desert. Mano, estamos com um exército e deserto no inventário, velho. Literalmente com um exército e deserto no inventário. 54. 53. Não. Últimas duas. Três aberturas, vai. Vamos ver. 52. Quase veio uma desert. Agora vem. Agora vem. Agora vem duas, hein. Agora vem duas, veio uma. Veio uma. Beleza. Famas, mano. Famas lindas, velho. Essa famas é linda, na moral mesmo. Aqui 51. Vamos ver. E passamos... Está passando 40 centavos ali, hein, cara. E veio uma Mac Indústria. Está bom. Passamos na última, veio no meio. Não vou reclamar. Mano, 50 dolinho na Mac Indústria Meningue. Mais uma Meningue totalmente aprovada. Com 50 dólares. Nós fizemos aí, cara. 160. Recuperamos o pigorejo da luva. E saímos no Profit, cara. É isso, mano. CS Bonete. Caixas Meningues. Insanas. Mais um bônus aí do Código C4. Te ajuda muito ainda. Mais um brindezão aí, velho. É isso então. Valeu. Falou. Fui. Fui.